Olá, bom dia. Bom, pelo menos é bom dia aqui em Portugal. Hoje o dia tá azulzinho, não tá tanto frio. Eu ainda não sei muito bem o que a gente vai fazer, mas a dona patroa ali vai saber, sabe? Olha lá o pinguinho de gente. Que bonita. Cadê a florzinha? Cadê a flor? Olha aqui, filho. Olha a flor. Acho que eu esqueci. A mamãe esqueceu alguma coisa. A chupeta. E agora? Vai ter que ir lá voltar pra pegar. Vai desligar. Então a gente vai desligar. Cadê o carro? Olha o carro tá ali. É aquele prata. É o primeiro prata daqui pra lá. Olha como é que dia tá bonito hoje. Aqui é o bairro onde nós estamos. Vamos, amor. Vive reclamando. Vamos, amor. Eu tô aqui um tempo esperando. Então vamos lá. Letícia, vem pra cá.